Sim! 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 Viva! 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 Mais de 300 estudantes do Politécnico de Bragança desfilaram pelas ruas da cidade vestidos de Pai Natal. O objetivo foi pedir comida para ajudar instituições de caridade e também colegas que vivem com dificuldades. Um alimento por um fato de Pai Natal. O desafio lançado aos colegas pela Associação Académica do Instituto Politécnico de Bragança mobilizou mais de 300 estudantes que vestiram o espírito de Natal e deixaram o seu presente. Para ter o fato de Pai Natal é preciso contribuir com o bem alimentar e pelo menos toda a gente que está vestida de Pai Natal pelo menos contribuiu com alguma coisa. Acho engraçado porque há muita gente bem pelo desfile mas acaba por trazer alguma coisa, não é? Acho que toda a gente devia contribuir um bocadinho. Temos de ser solidários com quem não tem tantas posses como nós e se toda a gente ajudar conseguimos também ajudar muita gente. Os alimentos recolhidos nesta troca solidária destinam-se a instituições de caridade, mas sobretudo a ajudar colegas que estão a viver com grandes dificuldades. São casos de pessoas que têm os pais empregados, quer mãe quer o pai, é casos de pessoas que tiveram dificuldades na bolsa, que também estamos a ajudar e que não estão a tentar, que estão bolsas pendentes. Tenho a ideia de que há gente antes de assistir do curso que não tem dinheiro para estar cá. Não tem dinheiro para assumir rendas, autocarros, temos alunos a ficar cá já desde o início das aulas até as feiras de Natal e nós temos de tentar ajudar naqueles meios de alimentos, ou seja, ajudar nos alimentos, se eles tiverem alimentos para se alimentarem, acho que é menos uma despesa. E para juntar o útil ao agradável, o cortejo académico saiu à rua vestido de Natal. Bem, bem abastecido. Não, isto é só uma exterção, é só uma exterção hoje. É um Natal, este é um Natal. E que o frio é para aquecer também. É para aquecer um bocadinho, exato. Isto é muito frio aqui por acima do Bragança, é muito frio. É a minha irmã gêmea. Mas acho que foi interessante e que as pessoas contribuírem bastante. Cada pessoa trouxe um alimento e se formos a ver a quantidade de pessoas que está aqui, os alimentos que conseguimos juntar, acho que valeu a pena. Ah, eu gosto de lerem, porque a gente não vê mais nada. Se não fossem os estudantes, a cidade estava um pouco de conversidade. Também para ajudar os mais necessitados, a Carris e o Metro de Lisboa. Obrigado.